Eu também não gosto de alho, olha que legal Então eu chamo o Predela, se chamou o Predela é porque o bagulho é bom 25 anos, 10 de rap, tá bom? 25 graus abaixo de São Paulo é zero Eu tô ouvindo o nego Max fumando de moletom Me sinto como o vinho mais velho, mais bom Mais sério, mais são, mais belo, né não? A maturidade vem com o tempo, tá ligado? Eu tenho muito que aprender, não existe sabidão No terror da tua vida embaixo do meu...